A cozinha com fogão a lenha deixou de ser um ambiente exclusivo das casas de campo e passou a ganhar espaço na decoração de diferentes imóveis urbanos. Não é à toa que a diversidade de modelos desse tipo de fogão cresceu a fim de atender os mais diversos estilos e necessidades. E no vídeo de hoje trouxemos três ideias incríveis para você se inspirar em montar a sua cozinha com fogão a lenha. Eu fiquei encantada com os estilos modernos! Fique comigo e eleja também seu estilo favorito! Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não existe somente um tipo de fogão a lenha. No mercado é possível encontrar vários modelos desse fogão que se adaptam aos mais diversos estilos de decoração e necessidades. Mas afinal, quais os tipos de fogão a lenha? Fogão a lenha de alvenaria Se além do sabor caseiro você deseja resgatar memórias afetivas do tempo da vovó ou até da bisavó, a dica é investir em um lindo fogão a lenha de alvenaria. Sua estrutura normalmente vem com três quedas de bancadas e é feito sob medida para o seu ambiente. Fogão a lenha de ferro Esse é um modelo clássico que pode ser comprado pronto e instalado no ambiente desejado. Além disso, o ideal é que seja instalado junto a uma coifa, similar a uma chaminé, para que ocorra a saída da fumaça gerada ao longo do processo de queima. Fogão a lenha moderno Já as versões mais modernas geralmente apresentam acabamento em vidro e deixam visível a queima da lenha. A grande maioria desses modelos de fogão também são portáteis, o que facilita e muito a sua inserção em ambientes compactos e modernos. Soluções ainda mais criativas podem ser encontradas como é o caso desse fogão a lenha pequeno e estreito, ideal para cozinhas extremamente compactas. E se você gosta de decoração de cozinhas rústicas, clique no link aqui embaixo na descrição ou no card aqui em cima e divirta-se! E aí? Se inspirou? Comente aqui embaixo quais dessas sugestões você elegeria como seu preferido. E aproveite para nos contar de onde você assiste esse vídeo. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo! Se inscreva e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. E claro, já deixe o seu joinha! Seu joinha é muito importante para nós continuarmos a produzir mais conteúdos para você! E vamos ficando por aqui! Muito obrigada pela sua companhia e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus